Então vamos lá, dando início em mais um episódio da websérie Primeira Obra. Eu espero que você tenha assistido os outros e estudado, não somente assistir logo, logo... Não, calma. Chama a família, faz a pipoca, faz o chazinho, o cafezinho e curte os vídeos. Entenda os vídeos de forma a você aplicar, tá? O meu objetivo, como eu disse, é ser o seu mentor, pegar na sua mão e caminhar contigo nesse processo. Neste episódio eu quero tratar com você sobre quatro pontos muito importantes de quando a gente vai dar início em um projeto. Eu preciso equalizar esses quatro pontos, que é a tua necessidade, o que de fato você precisa, o teu sonho, qual é o investimento que você está disposto a fazer nesse imóvel e qual é a manutenção que isso vai acontecer. Isso vai gerar. Quando eu equalizo tudo isso, a gente bate o martelo para dar início propriamente nos projetos, tá bom? Então vamos lá. O que é necessidade? Vou dar exemplos aqui. Quantos quartos você, família, precisa? Ah, Marcelo, eu preciso de três quartos. O que seriam os três quartos? Ah, suíte do casal e eu tenho duas meninas, mas eu quero dar privacidade para elas, eu quero dar autonomia para cada uma delas. Nos seus quartos elas são gêmeas. Vou dar uma em cada quartinho. Ótimo. Essa é a sua real necessidade. Você recebe muita visita em casa? Ah, Marcelo, até recebo, mas não é sempre. Os seus pais, marido e mulher, sogro, sogra, moram onde? Moram um a 300 quilômetros daqui e outro a 600 quilômetros. E quando eles visitam? Ah, visitam, talvez uns dois, três meses, afinal eles querem vir passar um tempo aqui com as netinhas. Ah, entendi. Então, posso dizer que seria interessante a gente ter uma suíte, um quarto-quarto, ou seja, duas suítes e dois quartos na sua casa. Essa suíte para receber os seus pais? Olha, Marcelo, não é uma necessidade, porque quando vem, eu tiro uma das meninas de um quarto, a gente organiza o quartinho lá para receber os nossos pais e as duas meninas ficam juntas. Hum, então, olha que situação. A necessidade são os três quartos, mas um sonho seria ter mais um quarto. O sonho seria dar mais qualidade de vida para quando os avós, né, das menininhas vierem visitar a casa. Hum, entendi. Então, eu anoto. Isso vem para o meu briefing, isso vem para o meu programa de necessidades. Só que pode ter mais sonhos. Por exemplo, eu quero ter uma piscina em casa. Isso é uma necessidade? Ah, necessidade não é. Não, não precisa, a gente viveu muito bem até hoje sem piscina, mas é um sonho. Eu quero ter uma academia em casa. Isso é uma necessidade? É uma necessidade, Marcelo. Eu treino todos os dias e eu não tenho tempo de ficar indo para a academia, a academia é muito longe da minha casa e eu tenho que ficar cuidando das duas meninas aqui. Então, eu prefiro ter uma academia em casa. Pode ser pequenininha, um pouco maior ali, talvez duas vezes o tamanho de um banheiro. Tá tranquilo. Então, é uma necessidade, não é um sonho. Por sua vez, o marido fala assim, ah, eu quero ter uma sauna. É uma necessidade? Sim, é uma necessidade. Porque todos os sábados a gente reúne aqui com os amigos e a gente faz sauna. Necessidade. Mas pode ser um sonho. Ah, Marcelo. Eu fui duas vezes na sauna, gostei, mas vivo muito bem sem. Entendeu a diferença de necessidade e a diferença de sonho? Eu vou tentar, de todas as formas, agregar todos os sonhos no projeto. Mas tem um terceiro item, que é o investimento. É o quanto a família está disposta a investir na casa. Quanto de recursos disponíveis à empresa. A família tem disponível para construir. Quando eu balizo necessidade e sonho com o investimento, o que que sai? É a necessidade? Claro que não. A necessidade é a primeira coisa que eu resolvo. Agora, o sonho eu vou ajustando, eu vou balizando. E como que eu sei disso? Através de um orçamento. Então, eu tenho uma reunião inicial com a família, uma reunião um pouco mais longa. Então, a gente define aquilo que precisa, define o que é sonho, define o que é necessidade. E agora eu vou balizando isso, colocando na balança. E a minha proposta para a família é sempre atrelada nesses três pilares. Só que tem uma questão que é a manutenção. Por exemplo, eu tenho um terreno de esquina. Eu já fiz isso, tá? Eu tenho um terreno de esquina que eu tenho 30 metros de um lado e 20 e tantos do outro. E a esquina inteira é vidro. Como assim vidro, Marcelo? Sabe no muro da casa, que protege a casa? Algumas pessoas fazem muro. Muro fechado, muro, 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 parede. Tem pessoas que colocam ferro, grade. Fazem de grade. Aqui na minha região é muito comum fazer de vidro. Vidro temperado, 10 milímetros, 12 milímetros, dependendo do tamanho do vidro. Olha a manutenção que isso gera. Olha a quantidade de limpeza que isso gera. Marcelo, eu não quero, pelo amor de Deus, eu quero um muro. Tudo bem, vamos pintar esse muro, ok, fica lá mais bonito. Mais bonito não, fica lá mais tranquilinho. Não precisa dessa manutenção de limpeza constante. Vamos pensar em manutenção também em termos de grama. Marcelo, eu quero um gramado gigante. Ótimo, tem que cortar essa grama. Eu quero um pomar. Legal, tem que rastelar as folhas que vão cair. Eu quero bastante calçada. Eu, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de cortar grama. Ótimo, tem que lavar a calçada. Quem vai lavar a calçada? Como vai ser feito isso? Marcelo, eu quero ter um pé direito bem alto na minha casa, que tenha um vidro bem grandão na fachada, que mostra a escada lá dentro. Ótimo, tem que limpar esse vidro também. Você dá conta de limpar ou você vai contratar uma empresa para limpar lá no quinto metro de altura? Tudo gera manutenção. E essa manutenção está atrelada ao quanto de investimento você quer fazer. Então, eu só acredito no projeto fechado quando a gente definiu o sonho, definiu a necessidade, definiu o investimento e definiu a manutenção que isso gera. Em termos de investimento, algumas outras coisas interferem. Por exemplo, será que precisa fazer um estudo de topografia? O que é topografia? A gente contrata um topógrafo, por exemplo, um profissional, e ele vai lá e ele define para a gente a inclinação e a ondulação do terreno. Ele marca os cantos do terreno para que eu não invada o vizinho. Será que precisa disso? Algumas pessoas valorizam, outras pessoas não valorizam. Então, dentro do investimento, além de eu considerar todas as questões da obra propriamente dita, eu preciso levar em consideração vários outros pontos que são importantes. Mas eu preciso demonstrar a importância para você. Por exemplo, se eu tenho um terreno muito acidentado, é fundamental que eu tenha um topógrafo. Se eu tenho um terreno plano, não é tanta necessidade de ter um topógrafo. Olha que interessante. Por exemplo, precisa ter estudo de solo? Sondagem do solo para saber qual é a resistência do solo? Depende. Isso é uma região, inclusive, ontem eu prestei uma mentoria para um profissional do Rio de Janeiro e ele falou que ele está indo fazer um investimento na cidade de Maricá. E lá na cidade de Maricá ele deu uma caminhada lá pela cidade e ele percebeu que nessa região que ele caminhou, ele encontrou cinco, quatro ou cinco tipos de solo. Olha que interessante. Não tem como padronizar a fundação. Uma hora era mangue, outra hora era areia, outra hora... Percebe? Então é de extrema importância eu fazer a sondagem do solo naquela região. Diferente daqui da minha cidade, por exemplo, que o solo é bastante homogêneo. Então o solo que eu tenho aqui é igual ao solo dali, que é igual ao solo de lá, que é igual ao solo de lá. E essa homogeneidade me dá uma segurança de não precisar fazer o estudo de solo em todas as obras, em todas as casas. Então depende de cada situação. Precisa estudar a intensidade das chuvas? Precisa estudar a posição do sol? Precisa. É fundamental. Quando eu entendo tudo aquilo que precisa ser feito, eu descarrego esse monte de informações na minha necessidade, na minha manutenção, no meu sonho, no meu investimento. Ah, mas e se eu tenho um terreno em aclive, subindo? Eu preciso cortar o solo? Depende. Se você quiser, por exemplo, uma casa mais alta com uma garagem aqui embaixo, sem ser subterrâneo, a gente aproveita a altura do terreno, eu posso fazer. Aí, obrigatoriamente, eu preciso contratar o topógrafo. Presta muita atenção. Cada detalhe chama um tipo de projeto. Cada detalhe chama um tipo de obra. E a gente só consegue cravar quando essas coisas ficam bem claras e muito bem definidas. Tá bom? Então, nosso próximo episódio, eu quero tratar com você sobre a questão de tempo. Quanto tempo que as coisas demoram para acontecer.